Gente, hoje eu vou mostrar aqui as suculentas que estavam encholadas, vou mostrar aqui como que elas estão agora. Essas são as suculentas que ficaram 12 dias dentro da caixa e chegaram aqui estiolada. Eu, olha só, eu plantei elas no mesmo dia, já molhei e já coloquei no sol, né? Debaixo da sombrite. Essa aqui é outra. Olha aqui, nem parece que é aquelas. Tá colorindo, ó, minha rosadinha. Aqui tá bem apertado. Olha, essa aqui também é uma outra. Essa aqui também. Essa aqui também é uma outra. Olha aqui. Olha essa daqui. Olha aqui. Eu faço assim, eu não faço decapitação. Eu replanto, molho e deixo elas no mesmo lugar que eu coloco as outras, pra pegar o sol, o sol normal, igual tem as outras. Eu não faço decapitação, não gosto. Então, eu vou deixando elas no mesmo lugar aqui, faço o mesmo procedimento que as outras. E com o tempo elas... Elas se recuperam e ficam bonitas, ó. Com o tempo elas revoltando o formato normal delas. Essa aqui até cresceu bastante, ó. Ó. Isso aí, gente. Essas... Eu fiquei de mostrar essas plantas aqui. Já era pra ter mostrado, mas eu tava sem tempo. Aí, resolvi mostrar hoje. Como elas estão bonitas. Essa aqui. Você faz uma nova 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 nova,drá! Obrigado.